Louva a Deus, ó Jerusalém, demonstrativo. Louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, ó Sião. Louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião. Louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião. Louva a Deus, ó Jerusalém, louva a Deus, ó Sião. 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 Os teus santos se perdemirão As tuas obras, ó Senhor Os vales se cobrem de trigo És o pão de alegria Os vales se cobrem de trigo Exultam de alegria Exultam, exultam Os vales se cobrem de trigo Exultam de alegria Os vales se cobrem de trigo Os vales se cobrem de trigo Os vales se cobrem de trigo Exultam de alegria Exultam, exultam, exultam Exultam, exultam de alegria Louva a Deus, ó Jerusalém Louva a Deus, ó Senhor Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, ó Senhor Louva a Deus, ó Jerusalém Louva a Deus, ó Senhor Louva a Deus, ó Jerusalém 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 Louva a Deus, ó Jerusalém